Olá, gargantes do Vale. Como vocês estão? Pedro aqui. E, galera, hoje, a série de Project Red sapecou uma senhora bomba na gente. Vai ser lançado um novo game de The Witcher. Na verdade, um derivado de Gwent The Witcher Card Game. E vamos falar nesse vídeo, nessa bomba, aqui, agora, o que pode ser isso aí. Tá uma coisa muito louca. Então, vamos nessa. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Bom, não vou enganar vocês. Não vou falar que é o novo The Witcher que foi anunciado. Como provavelmente vai ter muita gente que fala Nossa, anunciaram o novo Witcher. Os caras já vão achar que é The Witcher 4. Não. Não é o The Witcher 4. É um negócio que é o seguinte. Quando eu vi a notícia, eu achei muito esquisito. Mas aí eu fui procurar fundo e falei Será que é um Thronebreaker 2 que eles querem lançar? E também não. Vamos explicar certinho as coisas, como é que funciona aqui. Fora o Witcher, nós temos o Gwent The Witcher Card Game Que é um jogo online, né? De cartas e tal. Que você vai lá, tem um rank e tal. É um negócio... Tem uns jogadores casuais lá, uns jogadores competitivos, também no Gwent. E temos o Thronebreaker, que é um spin-off de Gwent. E o Thronebreaker, você tem uma campanha e você tem uma mecânica própria do Thronebreaker. As regras são diferentes do Gwent. Quer dizer, a gente tem algumas semelhanças de comprar cartas e tal, Mas a regra em si é diferente do Gwent The Witcher Card Game e o Thronebreaker. Mas agora eles querem fazer algo totalmente novo. Eles falaram assim, que vão lançar ainda em 2022 um jogo Que é um jogo single player Para as pessoas que gostam do multiplayer de Gwent. Eis a questão. Você não vai precisar ter o Gwent The Witcher Card Game E não vai precisar ter o Thronebreaker. É uma terceira coisa, um terceiro elemento. Aí, eis a dúvida. O que exatamente vai ser esse jogo? A notícia veio do portal IGN, exclusivamente do IGN. E eles falaram que internamente chama Project Golden Necker Que seria o projeto do Necker dourado. É um codenome que estava recebendo esse projeto dentro da City Project Red. Ah galera, e uma coisa muito interessante a se falar aqui. A pessoa, o cara, o boss, né, por trás desse anúncio Chamado Pauvel Burja Eu encontrei ele em 2017 Lá na BGS, sabe? Só Pauvel Burja, queremos isso aqui no Vale, hein? É um cara, pensa num polonês, gente fina demais. Na época, né, ele não era um grande Os grandes boss, assim, do Gwent. Ele era o Comandante Manager Global Mas ele foi crescendo de cargo. E eu sugeri pra ele Eu tenho provas Eu sugeri pra ele Que, ó, teria campanha Eu falei, ó Por que vocês não fazem um Trinberg Uma campanha com monstros? É da conjunção das esferas Então, ó Se tiver a conjunção das esferas nessa aventura Pauvel Burja, por favor Acredite o Pedro do Vale do Pontar Não, eu vou deixar na descrição Só por curiosidade pra vocês verem Isso aí eu falo brincando Isso aí, né? É, aquela brincadeira com pingo de verdade Não, mas falando sério Eu vou deixar o link na descrição Da entrevista que eu fiz com ele em 2017 Porque eles tinham falado Que iam lançar vários single players Vários turn breakers Um de cada facção Então, esse turn breaker Seria do Reino do Norte Aí eles falaram que ia ter Um de Nilfgaard Outro de Monstros Squatel E Skellig Agora a gente tem o sindicato E esse, como chama Project Golden Necker Falei, hum Será que tem a ver com monstros De repente? Então, ó Se tiver monstro Se tiver a conjunção das esferas Ideia do Vale do Pontar É nóis Dizem rumores também Que pode ser um jogo NFT Que é aquele jogo que de certa forma ali Pode minerar a coisa no seu computador E tal, né? É uma possibilidade Não sabemos ainda Eu não sei Eu vou falar que sim Também falar que não Porque tá um negócio muito nebuloso ainda Eu tô achando que pode ser um negócio Tipo um Yu-Gi-Oh! Tag Force Que é assim Que você vai Indo na história E de repente Eu preciso me tornar o maior duelista De Gwent e tal Porque já que vai ser um single player Só que vai ser destinado A galera que gosta do competitivo Então vai ser um negócio Ali Eu acho que Como se fosse Ah, eu sou um humano No mundo de The Witcher Só que Eu não quero lutar Eu quero jogar carta Dentro do mundo de The Witcher Aí eu vou evoluindo Eu vou sendo o melhor duelista Então eu acho que Bom, sei lá Se fosse pra chutar alguma coisa Eu chutaria que fosse alguma coisa assim Independentemente Do que for Esse tiro tem que ser muito certo Porque Naturalmente A gente espera que Depois do Cyberpunk Do, vamos dizer assim O Cyberpunk foi manchado Manchou a CD Projekt Red Porque Teve aquele lançamento conturbado Aqueles bugs e tal E eu esperava que A CD Projekt Red Pelo menos Antes Anunciasse um Witcher 4 Do que lançasse outras coisas Claro Nesse meio tempo Nós tivemos o The Witcher Monster Slayer Que é o Pokémon GO De The Witcher Mas Não é um jogo que emplacou Vai Então eu acho que Precisa ser um jogo bom Cara Precisa ser um jogo bom Então É uma tentativa De dar uma sobrevida Ao aguente E Independentemente do jogo Tomara que seja um jogo bom Porque a CD Projekt Red Precisa lançar Coisas Que deixem a galera tranquila Depois Cyberpunk Né Os fãs merecem E aí galera O que vocês estão esperando desse jogo? Vocês concordam comigo? Discordam? Acho que vai ser NFT Acho que vai ser um Yu-Gi-Oh! Tech Force Vai ser um Campanha Vai ser Sei lá O que você está esperando? Comenta aí embaixo O que você imagina Para esse novo jogo Ousado Essa ousadia Alegria da CD Projekt Red Eu quero aproveitar também Zero de Gwent Membros Se você quiser saber mais O link vai estar aí Na descrição Para saber mais sobre os membros Se você não é inscrito no canal Do Vale do Pontar Se inscreve aí Deixa aquele like E muito obrigado Por ter assistido o vídeo Teremos muito Witcher Muita coisa Vale do Pontar Né Witcher Sempre aqui Representando nossas raízes Beleza Valeu galera Um grande abraço Fique com a Melitelle Até mais Tchau 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 Tchau